Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de touro eu vou fazer a vossa mensagem referente ao amor lembrem-se são leituras gerais podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar tudo o resto soltem ao universo não forcem as mensagens para caber a vocês à vossa vida e ao vosso momento não são leituras particulares que fique bem ciente não são leituras particulares as energias também podem estar invertidas se sentirem que a energia está invertida invertam-nas se vocês estão a ver o vosso parceiro o signo do vosso parceiro então sim quase de certeza que a energia está invertida por isso sintam-se sempre à vontade de colocar quem é quem nos seus devidos lugares as pessoas que procuram consulta privada abaixo do vídeo na caixinha de descrição vocês encontrarão o meu e-mail o meu whatsapp o meu instagram e o meu tiktok vocês têm essas quatro ferramentas para entrar em contacto directo comigo não existe outras se vos derem outras não sou eu só tenho essas quatro ferramentas também vou voltar a relembrar o pedido que eu tenho feito nos últimos vídeos às pessoas que têm o tiktok que me sigam por favor lá no tiktok para que eu consiga fazer o mais prontamente possível as lives de tiragens de cartas para que eu possa responder de uma forma direta e à vossa energia às vossas questões da minha parte também eu quero agradecer muito obrigada pelos vossos likes os vossos comentários as vossas partilhas gratidão profunda muita, muita, muita gratidão no meu coração por vocês e por tudo que vocês fazem às pessoas que estão aqui pela primeira vez sejam todas muito bem-vindas o meu nome é Suzana convido-vos também a fazer parte desta grande família que é o Spotlight Tarot basta subscrever ao canal é gratuito vocês não pagam nada é só clicar no botão que diz subscrever e não se esqueçam de ativar a campainha das notificações para que vocês sejam sempre alertados de novo conteúdo no canal tirando isto tudo estes são os vossos tags vamos invocar os nossos Cristias Luz e depois entramos então na mensagem independentemente de vocês estarem num relacionamento separados ou sozinhos lembre-se que muitas das vezes a gente está sozinho mas ainda há um vínculo uma conexão com alguém do nosso passado por isso é que o passado muitas das vezes vem nas mensagens porque a gente até pode estar separado mas se não há um corte energético o passado ainda vibra na nossa energia meus queridos Cristias Luz que trabalhais através do amor da verdade da justiça divina eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém em nome do Sagrado Coração de Jesus eu invoco todos os anjos arcanjos serafins escrevins mestres ascendidos para que toquem no meu coração na minha intuição e eu seja apenas um veículo e um canal de comunicação e nada mais do que isso em meu nome e em nome de todos nós a mais profunda gratidão grata por tudo gratidão vamos ver qual é a vossa energia e a energia do vosso ser de luz como é que vocês estão a vibrar volta a referir que se sentirem que a mensagem está invertida vocês podem inverter a mensagem nós temos por favor a energia do signo de touro e a energia do seu ser de luz como se encontram qual é a vibração qual é a vibração por favor para signo de touro e o seu ser de luz como se sente touro uau karma karma consequências causa efeitos dívidas dívidas kármicas gente o ser de luz mostrem-me por favor o ser de luz como é que se sente o ser de luz gratidão escapando esta pessoa está escapando de vocês está tentando escapar de vocês evitando-vos até vos pode ter bloqueado pode-vos ter dado assim um afastamento de vocês esta pessoa de alguma forma tenta-se escapar tenta mover-se deixar para trás evitar o compacto como eu digo pode haver mesmo um bloqueio um bloqueio a nível de bloquear em redes sociais em bloquear em whatsapp esta pessoa tenta-vos afastar ou está a tentar afastar-vos mas isto é uma situação kármica gente ou vocês estão a receber o karma daquilo que fizeram ou vice-versa se a energia estiver invertida mostra-me por favor três lâminas para touro e três lâminas para o ser de luz por favor vamos ver se a gente entende um pouco mais destas energias porquê que se sente num karma porquê o karma para signo de touro porquê que se sente no karma um novo amor o homem de gelo o rei do gelo e a carta do dinheiro o vosso ser de luz crescimento espiritual por isso o tal escapar o bloquear ou evitar o bloqueio ou os obstáculos e a mulher uma mulher madura sejam homens ou mulheres aqui não importa os géneros eu não me rijo pelos géneros gente a nível do vosso karma pode existir realmente aqui uma consequência ou causa efeito de uma ação cometida por vocês ou por parte do vosso ser de luz pode ser como eu digo são leituras gerais e eu vou-me remeter a contar aquilo que me mostram há aqui realmente um novo amor há uma possibilidade de um novo amor sim mas eu sinceramente eu não vos vejo totalmente preparados ou preparadas para este novo amor porque vocês estão como o rei de gelo o rei de gelo é quando nós fechamos o nosso coração ou quando realmente não estamos preparados para dar amor receber amor porque ou necessitamos de uma cura ou realmente há uma dificuldade grande de expressar sentimentos esta pessoa pode ser muito direcionada às questões financeiras ou estar muito direcionada a crescimento financeiro ou a estabelecer-se financeiramente daí também a frieza do seu coração pode ser materialista eu tenho que ser dizer as coisas tal como estão ali pode existir um amor sim mas se tem o coração fechado e é materialista é como se fosse repetir um ciclo com outra pessoa mas um ciclo igual a nível do vosso ser de luz o tal tentando escapar como eu digo pode ter havido mesmo um bloqueio a nível de redes para evitar o contacto para de alguma forma empurrar-os para longe esta pessoa está num crescimento espiritual gente está-se a tornar muito mais maduro ou muito mais madura está a tentar se calhar com este crescimento espiritual entender os obstáculos e ultrapassar obstáculos mostra-me por favor o karma vamos clarificar primeiro o lado do karma o que é que se passa com estes seres de luz por favor mostra-me por favor o que é que se passa com estes seres de luz meus queridos meus queridos anjos 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 mostrem por favor o que é que se passa nesta situação o novo amor o novo amor o novo amor por favor 10 de ouro gente há aqui realmente a possibilidade de existir uma nova oportunidade a nível de relacionamento a nível de amor e há estrela há sim algo novo ok mas eu não acredito de todo por causa da carta do rei de gelo e a carta do dinheiro eu não acredito que esta pessoa esteja preparada para as emoções porque o 10 de ouro gente é uma carta em que traz outra vez aquela energia da matéria mostra-me por favor o rei de gelo mostra-me o rei do gelo ó eu não digo dois de bastos é alguém que está bloqueado a nível de emoção nove de bastos gente esta pessoa tem o coração fechado existe a possibilidade de um homem novo existe poderia dar até muito, muito, muito bem correr muito bem dar até o resultado de estabelecer-se criar famílias criar raízes criar uma estabilidade sim mas esta pessoa pode ter problemas emocionais ok mostra-me a questão do dinheiro paz de bastos é como se esperasse novidades e cinto de bastos fundo deck quatro de copas é como eu digo esta pessoa se quisesse se quisesse mover para um relacionamento novo pode o fazer porque existe a possibilidade sim há oferta há possibilidade mas eu não vejo esta pessoa tão direcionada aos seus sentimentos eu sinto que esta pessoa a nível sentimental está à guarda está sente-se é como eu digo ou não se sente preparado para voltar a amar ou realmente esta pessoa tem dificuldade em amar em amar porque o dois de bastos é quando nós temos a possibilidade mas a gente está nem encruzilhada e ele ou ela está nem encruzilhada com o nove de bastos é uma defesa é quase como se alto ou se limitasse alto ou se colocasse naquela encruzilhada pode estar à espera de algum tipo de conflito ou de situação de de conflito financeiro brigas de finanças ou que envolvam questões de dinheiro mas é como estivesse à espera de algum tipo de conflito financeiro algum problema alguma disputa e daí também ser um pouco se calhar do seu foco mostrem-me por favor o ser de luz mostrem-me por favor o ser de luz o crescimento espiritual os obstáculos a mulher madura a gratidão mostrem-me por favor o crescimento espiritual primeiramente mostrem-me o que é o crescimento espiritual para este ser de luz irmita gente esta pessoa está em introspeção introspeção tentar buscar respostas de entendimento ok os obstáculos os obstáculos tem obstáculos olha pendurado esta pessoa ainda não ultrapassou os obstáculos todos tenta tenta ultrapassar cavaleiros de ouros tenta ter uma perspetiva lindo vai conseguir 10 de ouros e os enamorados esta pessoa vai dar a volta sim o sol mas vai ainda levar um tempinho não é já 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 porque como eu digo ainda está no irmita ainda está em busca de entendimento por isso o paz de espada estar aqui a nível do obstáculo é como se tentasse realmente sair desta estagnação deste sacrifício ou ultrapassar estes obstáculos movendo-se para outras oportunidades ou para outras situações mais seguras ou que transmite a segurança otimismo estabilidade mas é alguém que vai conseguir sim dar a volta por cima porque tem 10 de ouros e os enamorados o que me mostra que vai se tornar muito mais maduro ou muito mais madura muito mais estável até e isso fará com que esta pessoa quando iniciar algo novo que é os enamorados vá com muito mais mais estabilidade mais talvez auto-reconhecimento desculpem mais reconhecimento do seu valor e daquilo que merece reconhecimento do seu valor e daquilo que pode merecer mas neste momento ainda está pior do que este lado porque este lado em certa parte está com os caminhos cruzados mas é uma defesa colocada por si ou uma atitude colocada por si esta pessoa não esta pessoa é como se estivesse isolado não só do contato com vocês mas acredito mesmo isolado do mundo por causa do do Irmita e do Pendurado mas é com o intuito de sair com mais entendimento sair com muito mais força e não é só um entendimento do mundo mas espiritual mostre-me por favor o 10 de ouros com a estrela eu estou a dizer que esta pessoa tem a possibilidade de fazer uma aliança firme segura e até rentável mostrem por favor o 2 de bastos com o 9 de bastos 9 de bastos e o 2 de bastos com o rei de gelo está muito frio muito mental sejam homens ou mulheres ou mulheres quando sai a energia do homem é racional está frio está racional mostra-me a questão do dinheiro o paz de bastos e o 5 de bastos é como se esperasse novidades desagradáveis a nível de finanças a nível de dinheiro ou que envolva questões de dinheiro está-se a preparar para algum tipo de conflito porque a raposa é astúcia esta raposa é como se estivesse a invernar o tal estar à espera mas não é um à espera dizer assim eu estou a dormir eu não estou a ver o que é que está a acontecer ao meu redor é eu estou à espera mas nesta espera eu sei mais ou menos aquilo que poderá vir é quase como se fosse uma astúcia uma preparação um recuperar força ou um não querer gastar forças desnecessariamente ou demasiado cedo mostra-me por favor o que é este crescimento espiritual o irmita e o pás de espadas por favor para o ser de luz uau gente as chaves vocês encontrarão entendimento sim encontrará sim obterá sucesso no seu crescimento espiritual encontrará as respostas que necessita e acima de tudo a sabedoria encontrará sabedoria dentro da situação vivida mostra-me por favor o obstáculo o dependurado e o cabaleiro de ouros oh que linda a espiritualidade está aqui gente os lírios é como se houvesse normalmente o retomar da harmonização da paz do equilíbrio esta carta para mim é uma carta muito representativa da espiritualidade ok mostra-me por favor dez de ouros e os enamorados dez de ouros e os enamorados por favor e a transformação eu digo que esta pessoa vai dar a volta por cima por cima mas é por cima mesmo vai dar a volta por cima mesmo e vai sair muito mais forte não só a nível pessoal como a nível espiritual como a nível espiritual gente esta pessoa quando sair desta situação nunca mais nunca mais vai ser a mesma pessoa que vocês conheceram antes porque para além de se tornar alguém mais maduro é alguém que vai ter um conhecimento espiritual e uma evolução também um crescimento espiritual muito grande muito grande mesmo meus queridos esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento caso sintam que a energia não é para vocês soltem-na ao universo da minha parte o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada tchau